O projeto teve uma tramitação peculiar, que foi a tramitação simultânea em todas as comissões e dessas tivemos pareceres que naturalmente são divergentes, já que foram feitos de forma simultânea e chegaram todos ao plenário, onde teremos o último parecer da CCJ, será um relator designado em plenário. A partir daí, nós vamos filtrar os dispositivos e emendas que têm parecer favorável de todas as comissões, aquelas que têm parecer contrário de todas as comissões, em seguida vamos deliberar um a um aquilo que for divergente, seguindo, em geral, o parecer da comissão mais afeta ao caso.